E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Hoje a gente vai jogar o novo jogo do Jason junto com o meu pai Isso aí, o Friday the Third Thief Killer Puzzle É um joguinho, como é que eu vou explicar pra vocês? É um tabuleiro, que tá o Jason, a gente tem que enrolar ele pelos campos disponíveis pra matar o pessoal Não entendeu? Não Dá uma olhadinha no jogo agora, vamos dar uma conferida Play In Crystal Lake Memories Jason clássico, clica do ladinho pra ver se tem mais opção Super Max Jason, Jason congelado Zumbi Jason, Jason da água Calma, calma Volta ali Fun Legends Jason, não sei qual que é esse Apocalypse Jason, parece o Mad Max Uber Jason, que é o Jason X O primeiro Jason, que era sem a máscara ainda Também é sem a máscara Medieval Jason Esse aí tá todos bloqueados Voltam, voltam Esse aí tá todos bloqueados ainda, pessoal Caveman Jason Retro Jason Retro Jason Vamos ver o que mais ele tem Flaming Jason Jason pegando fogo Electrical Jason 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 encharcado de sangue Cyber Jason Achava que era barro Em realidade virtual O Jason parte 3 E o Jason tóxico Volta lá pro primeiro Pessoal, enquanto o Arthur volta Já deixa o likezinho Se inscreve pro canal É muito importante Aí, Jason clássico Vai no plano A gente vai desbloqueando aos pouquinhos Campo de Crystal Lake Level de Agonia Eu não sei o que é PG Ou R Bota R Crystal Lake Carnage Ó A gente tem que ir deslizando Jason Ah, pelo que tá em inglês Jason, você tem que me ouvir Use as setinhas Pra movimentar Pra movimentar Vamos ver Tenta descer Descer um Isso, agora Vai pra cima dele Oh, matou Final Girl Perfect Vira pra menina E elimina Ah Ah, tem que acertar Aqui Ah, errou Errou Ah, não Foi quase Level 2 Ó Tem que cuidar Pra ela não te ver Senão ela foge Vamos ver como é que a gente faz agora Vai pro lado Desce Olha, desliza Vai pro cantinho Pra cima Agora pega Aí Eita Jason Violento Uh, caramba Espetinho Ah, errou Errou Bom, Jason não tem erro Ah Ai Ai Final Girl Vamos ver A gente tem que acertar ela Isso, desce aí Agora não pode errar Se não tiver No vermelhinho Tu pica Ah Errou Ah, esse Jason tá mal de pontaria Tá bom Tô no rank 1 ainda Pouca matança Level 3 Ó, tem dois cabeças Ó, a menina Ela tá lá no canto E o rapaz tá no meio Vamos lá Desce o Jason Já sei Eita Cabeirinha Tá, agora a gente tem que Agora eu venho pra cá Subo Pra cá E Cá Chegou E bugou Tá, vamos ver Não, aqui ó Desce ali onde tá a caveirinha Vai descendo Agora atravessa reto Vai pra cima Vai pro lado Agora desce Agora vai Ah, mas eu acho que se tu vai Eu acho que se tu cair em cima da cadeira Não Se tu cair no X Dá certo Ou será que termina a fase? Tu morre Bota ali, vamos ver Tu morreu Não Agora vai pra cima Eita Final girl Agora não pode errar, hein Jason Vamos lá Cuidado Aê Nossa senhora Parece o Conker's, né? É Ó, tá mexendo a máscara Ainda estamos do lado de Lust, nível 1. Nível 4 agora, pessoal. Ih, você está meio zumbi. Ah, não sei o que. Special Boy. Aniversário. Sei lá. O inglês não é meu forte. Right now. Ah, vamos ver. Se tu parar do lado dele, eu acho que ele foge. Mas vamos testar. Desce. Olha, ele foge. Agora pega. Ah! Agora sobe e pega a menina. Ah, fugiu. Bom que eles fogem linha reta. Ó, agora é o Final Boy. Cuidado. Aê. Uh, espetinho. Quase lá, pessoal. Estamos na metade. Estamos no estágio. 5. Level 5 de 13. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Dá um obrigado, mamãe. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Vai para cima. Ah, para o lado. Desce. Vai lá afundar agora e dá a volta nele. Aí. O Jason deslizante. Aí. Opa. Ih, deu medinho. Esse aí parece. Aqui é o tempo do Orkut. Esse aí parece os buraquinhos. Os buraquinhos do Orkut. Mas vamos procurar uma fotinho para botar vocês. Vai lá, Jason. Não pode errar. Aí. Ah, aqui, ó. Lembrando, pessoal. Ah, é um jogo violento. Ah, é violento. É de matança. Mas a gente joga tanta coisinha. E esse aí tem um arzinho pelo menos de desenho. Agora é os punkzinhos. Vai lá, Jason. Ah, onde já foi? Fugiu. Ah. Fugiu. Beleza. Final go. Cuidado. Ó, conquista alcançada. Nível 10. Ah, pegou o papel. Ah, morte clássica dos filhos do Jason. Quase. Estão quase em rank 2. Ó. Mamãe deu um prêmio. Jason viveu 2. Beleza. Rank 2. Rank up. Vamos ver o que vai acontecer. Ganhamos um box. Vai quebrando aí, Jason. Ó. Ó, ganhamos a equipe. Vamos equipar. Mais algumas conquistas, ó. Agora a gente tá com o pé de cabra na mão. Vamos tentar. Ó o fontequinho. A gente diz que tá dando ar da graça. Vamos ver agora. Calma, calma. Vai pra cima. Não, peraí. Essa parte Z é mais complicada. Vai pra cima. Vai pro lado. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Desce. Agora tu vai lá no X. Não, a gente fica no mesmo lugar. Ah, tá. Já sei. Desce. Vai na cadeira. Sobe. Agora vai pro lado. É só dar a volta ali que tu pega eles. Ah, viu? Tá, tem todo... Tem todo um trajeto. Agora só desce. Aí. Eita. Já estranhamos. Pum. Ih. Cabum. 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 Calma, Jason. Ó. Final girl. Ela cai tonta do nada, né? Essa é... É uma das pessoas mais azaradas do mundo. Literalmente ela cai... Tonta. Do lado do Jason. Só isso. Não queira ser essa pessoa. Mas que azarada que essa pessoa... Ó. Nível 8. Já estamos terminando os primeiros estágios. Já deixa o likezinho, pessoal. Vamos terminar as primeiras 13 fases pra gameplay, certo? Nossa. Final Boy já de cara. Cuidado. Não pode... Não vai pro lado. Não. Clique aqui nesse esqueminha aqui, ó. Rebobina. Não pode cair pro lado. Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, acho que a gente tá preso. Volta mais um. Dá mais um voltar ali. Aí. Vamos... Vamos fazer diferente. Ah, acho que... Vai pro lado. Pra cima. Pro lado, pra baixo. Como assim? Pro lado. Pra baixo. Pro lado. Pega ela por trás agora. Aí. Agora sim. Agora a gente vai pro lado e pega ele. Senão a gente cai na água. Pimba. Pimba. E pimba. Ah, agora cuidado. Não podeu perder. Vai, Jason. Aê. Nossa, sai numa só. Se Jason tá sanguínea. Tô pegando do jeito. Por isso que é meu ídolo. Level 9. No subsolo. Cuidado. Vamos ver se não tem pegadinha aí. Tá. Pro princípio parece que não tem nada demais. Então... Não. Ó, fugiu. Marri. Ah, eu acho que não era pra ter feito isso. Porque agora a gente não vai conseguir chegar na guriazinha. Não, é só fazer isso aqui, ó. Ah, não. Não, volta. Voltar. Dá mais um voltar. Voltar. Volta mais um. Voltar. Vai pra lá. Desce. Agora... Pra cá. Depois a gente desce. É isso. Agora tu pega aí de frente. Vai até uma bebão mesmo. Agora vai pro lado do rádio. Aí, agora... Vai que é tua, tá parado. Eita. Lumerangue. Morreu, bichinho. Vai lá. Ó a Velma do Scooby-Doo. Sabe o bicho. Não, tu vai matar a Velma. Desculpe. Mas você vai morrer. Nossa, esmagou a Velma. Esmaguei o cérebro. Pessoal, já deixa o likezinho e se inscreve no canal. É muito importante. Ó, no meio da fogueira. Cuidado, ó. Tem fogo. Se de repente tu passar por cima, tu morre. Vamos na manha. Calma, calma, calma. Vamos pensar bem. Se tu for por aí e depois tiver que descer, tu vai cair no fogo. Ó, ele caiu no fogo. Ah, boa. Só que daí eu venho pra cá. Volta. Desce. Pra cá. Vai pra cima pra ele correr pro fogo. Eita, mas tu tá incinerando geral hoje, hein. Desce. Vai. Pimba. Eita, Jason. Nossa senhora, fez um combo agora, hein. Mas, hein. Final Girl. Vai te procurar que ela tá toda. Parece os bonequinhos do Mortal Kombat quando estão prontos pro Tamal Fatality. A mamãe do Jason tá feliz lá no cantinho. Cuidado aqui, o Zony. Ah, cara, você se quer polir. É a mãe do Jason. Aham, aquela cabeça ali é a mãe do Jason. Mas o Jason não matou a mãe dele. Não, o Jason tá matando por causa da mãe dele. No primeiro filme, ele morreu e ela se vingou. Aí no segundo, ele voltou. Ó a caixa. E ele ouve a voz da mãe dele. Opa, é um taco de beisebol. É um porrete. Um club. Vai continuar com o pé de cabra ou vai ficar com o porrete? Acho que vamos com o porrete. Beleza, pega aí e vamos lá. Ó, onze. É, onze, doze, três. Mais três fases. Pessoal, a gente encerra esse primeiro level. Esse aqui tá fácil. Vamos ver. Cuidado com o fogo. Ih, já se foi. Cuidado que se tu cair no fogo, acho que tu morre. Como que eu faço? Eu acho que... Tenta ir no fogo, acho. Ah, morro. Ah, volta, volta, volta. Calma, volta mais um. Vamos ver. Calma aí. Vamos pensar. Hum. Se botar pro lado, tu não tem onde descer e encostar. Se tu descer... Por que a gente não podia ir uma? Pois é, mas é só direto. O Jason faz a linha toda. Então vamos pensar. Se a gente for pra cima... Se a gente descer, ela vai direto pro fogo. Se a gente subir de volta, a gente não consegue voltar. Opa. Não, deixa, vamos ver. Vamos pensar. Aí a gente não consegue descer. Lá em cima também não. Ah, já sei. Vai pra cima. Pra direita. Pra direita? Pra direita. Desce. Vai pra cima. Quer dizer, pro lado. Não, não, não. Aí, isso, pra caixinha. Agora desce. Agora. Espera. Tá, o caminho certo eu já achei. Daí. Tá, agora tu pode matar ela. É, isso. Agora vai pra cima e pro lado do banco ali que tu consegue. Aí. Tem que pensar sempre o caminho seguro pra poder voltar. Nossa, eu nunca vi alguém tão feliz quando eu fosse morrer. Strike. Nossa senhora. Já estamos no rank 3, do Blood and Lust. Ih, penúchia ou a fase aí? Fase 12. Cuidado que tem água dessa vez, hein. Se for reto tu cai. Então a gente vai pra cá, ele vai cair na água. Calma. Vai. Vai pro lado então. Vamos ver. Vamos derrubar ele na água. Agora vai pra cima. Dá a volta nessa coisa que parece um punitor. Eita. O outro caiu. Tá, agora calma. Agora só vai pro lado e sobe. E pega o drogadinho. A cara da Mano Dias. Cuidado. Aí. Eita Mano. Mais um picolé. Última pessoal. O que o pessoal tem que fazer? Deixa esse like e se inscreve no canal. Porque eu sou muito bom em matar. É. No jogo. Ele é bonzinho. Não se preocupe. Vamos ver agora. Tem que cuidar pra não cair na água. Então. Aqui não dá pra cair. É só. Tá. Vai pra direita. Desce. Pro lado. Pra baixo. Pra baixo? É. Pro lado. Não. Pro outro lado. Pro outro? É. Pode ser por cima também. Também. Pro outro lado também dá. Vamos ver se ele não vai fugir. Ó. Ah. Olha ali. Não esquece a gente também nada. Vamos ver a animação. Nasri. Que perigo. Olha. Não entre na água. Bom. Perto do Jason. Não entre na água. Não saia da água. Não entre no carro. Não saia do carro. Não entre em casa. Não saia de casa. Então você não tem perigo. Pra onde for o Jason te pegue. É da Marcia que eles tiveram comandos do Jason e do Arthur. Eita mano. Esse aí é clássico de um dos filmes. Alguém. Alguém. Pessoal. Quem lembrar o nome dos bonequinhos do Orkut. Que parece esses bonequinhos. Por favor. Manda nos comentários. Eu não me lembro. Acho que é Bodipok. Alguma coisa assim. Ó. Conseguimos o primeiro level. O que o pessoal tem que fazer pra gente jogar o segundo level? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Isso aí. É muito importante. Dá aquela força. Se você achou muito sanguinário. Ai. Não quero mais esse jogo. Bom. Paciência. Manda nos comentários. A gente não joga mais. Ah. Quero mais vídeos desse jogo. Manda nos comentários que a gente traz mais. Né? Sim. Então pessoal. Muito obrigado pela atenção. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri